Morar, direito de chegar à universidade, direito de ter acesso a um celular, a um computador, de comer um lanche no almoço. Sabe, eu tenho direito, isso não é um consumo volúvel, sabe, de alguém que quer acumular para acumular. Não, as pessoas não estão acumulando, as pessoas estão sobrevivendo. É esse consumo, Fanny, é esse consumo que gera desenvolvimento. Se não tem consumo, não tem comércio. Se não tem comércio, não tem indústria. Se não tem indústria, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem salário. Se não tem emprego, nem salário, nem comércio, nem indústria, nem consumidor, não tem fome e miséria. Ou tem guerra. Então, quando você eleva os mais pobres a serem consumidores, você está desenvolvendo, não apenas a qualidade de vida dele enquanto consumidor, mas você está desenvolvendo o comércio e a indústria, a geração de emprego e a criação de novas empresas. Nenhuma empresa se implantará na França se não tiver consumo para o produto que ela produz. Da mesma forma que nenhuma empresa virá para o Brasil se não tiver consumo. Aqui no Brasil, isso é porque o juro é alto, porque o juro é alto. O Japão tem juros negativos há mais de dez anos, a economia japonesa não cresce. Ora, o que faz uma economia crescer é o poder de consumo da sociedade e a credibilidade e a previsibilidade imposta pelo governo. O governo serve para isso, para que as pessoas acreditem e ele tem que funcionar como uma espécie de indutor. Aqui no Brasil, estão privatizando as empresas brasileiras e quem está comprando são as empresas estatais francesas. Aqui no Brasil, estão vendendo empresas brasileiras e quem está comprando são as estatais chinesas. É assim. Então, este país está perdendo a sua soberania, porque o novo presidente não é uma figura que impõe respeito. É isso. Então, o que eu proponho é o seguinte. É que o povo brasileiro possa consumir aquilo que ele produz. Que possa comprar aquilo que ele precisa e que possa viver dignamente. Porque sem consumo, você não tem sociedade.